Eu te disse tanta vez Mais tarde ou mais cedo eu tinha que te dizer Adeus até um dia Tenho pena mas não posso mais ficar Adeus até um dia Pode ser que nos voltemos a encontrar Adeus até um dia Já sabias que eu amava outra mulher Adeus até um dia Por agora nada mais posso dizer Não me peças para deixar o meu outro amor Já sabias muito bem quando começou Que eu a qualquer hora Quia-lhe que ir embora E o momento já chegou Adeus até um dia Tenho pena mas não posso mais ficar Adeus até um dia Pode ser que nos voltemos a encontrar Adeus até um dia Vias que eu amava outra mulher Adeus até um dia Por agora nada mais posso dizer Não me peças para ficar Quero pedir-me mais Por enquanto sabes bem Que eu não sou capaz Foi bom estar contigo Por isso não digo Nunca, nunca, nunca mais Adeus até um dia Tenho pena mas não posso mais ficar Adeus até um dia Pode ser que nos voltemos a encontrar Adeus até um dia Já sabias que eu amava outra mulher Adeus até um dia Por agora nada mais posso dizer Por agora nada mais posso dizer Adeus até um dia Tenho pena mas não posso mais ficar Adeus até um dia Pode ser que nos voltemos a encontrar Adeus até um dia Já sabias que eu amava outra mulher Adeus até um dia Por agora nada mais posso dizer